Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Luanda, o Angola, onde encerra hoje sua viagem à África. O repórter Paulo Lassalve acompanha a presidenta e traz informações sobre a visita. Angola é um dos três maiores parceiros comerciais do Brasil na África. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram quase 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil importa basicamente petróleo de Angola e exporta carnes, açúcar, caldeiras e máquinas para a indústria. Angola é o último destino da primeira visita da presidenta Dilma Rousseff ao continente africano. De Luanda, Angola, Paulo Lassalve para a TVNBR. Bom, e a presidenta chegou ontem à noite em Luanda, depois de passar pela África do Sul e por Moçambique. Ao desembarcar em Luanda, capital de Angola, a presidenta Dilma Rousseff foi cumprimentada pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, e recebeu também flores. A presidenta também foi cumprimentada por autoridades locais que a esperavam logo depois do desembarque na capital do país. Do aeroporto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o hotel e só hoje cumpre a agenda oficial no país. E o primeiro compromisso foi receber lideranças femininas angolanas. Depois, a presidenta foi à cerimônia de deposição de oferenda floral ao monumento Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, de 1975 a 1979. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo independente de Angola em novembro de 1975. Bom, por hora é só, lembrando que a qualquer hora podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Angola. Você pode acompanhar conosco aqui pela NBR nos canais NET, SKY, OITV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet, em nosso site, pelo endereço da Presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.